Eu gostei, tem camisa sete Eu tenho história Vai jogar uma bomba pra tomar o gol Eu? Rapaz, você falando do Cabral ontem o tempo todo Ninguém farrugou ainda pra calar na sua Vai não Oxandão, Oxandão, moleque, tudo violando Vai tomar um fio, mas eu não sei A gente vai jogar uma bola Vamos falar tudo Oito, oitenta, né? Vai tomar, vai Vai tomar, vai Vó 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 Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai